Zá, rapaziada, mais um vídeo pra vocês, já deixa muito like aí naquele speak, mano, e é o seguinte, hoje eu tô trazendo aqui dois parceiros meus, mano, pra fazer uma maluquice, você já tem ciência, já sabe como é que é, né, então já deixa o like aí naquele speak, mano, e outra coisa, deixa aqui nos comentários os próximos jogos que a gente pode lançar, porque hoje eu escolhi 4 jogos, pode ser que a gente jogue um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, não sei, depende da nossa banca, tá ligado? Mas, deixa o likezão, 2 mil likes nesse vídeo, eu solto mais vídeo com a rapaziada dessa, pode ser? Então vambora pra cima naquele speak, sem muito mistério, sem muito blá blá blá, estamos aqui com um mano aqui que já tá em cima de mim, ele, ó, Lukezada, Luke joga, parceiro, segredo, parceiro, que o pai tá de volta, se tem loucura, pode ter certeza, exatamente, é só na maluquice, mano, e na direita ali no cantinho, no pé do raio, tá quem, tá quem, MV7 joga, e outra coisa, na descrição, rapaziada, vai tá o comentário, ó, na descrição vai tá o canal da rapaziada, tá ligado? Luke, joga, e MV7 joga, mano, sem muito mistério, e vambora pra cima. Os mano fez maluquice comigo, tomara que dê certo, né não? Vai dar de novo, vai dar certo, vai dar certo, hein, mano, não tem essa. Tomara, tomara, então vamos começar aqui com de 20 mil, pra começar, não, de 5, de 5, de 5, de 10? Não, de 10 não, pô, de 5 só pra começar, tipo assim, pra ver se ele tá gostoso, se ele tá encebado, se ele tá, tá ligado? Já vai chegar perdendo na calça, não, tá maluco, pô, é a unha, mas não é uma unha assim, né, rapaziada? Calma lá, pera lá, filho. Ó, foram retriguezinho, mano, acho que deu merda aqui, tá pagando, hein, acho que deu merda aqui, hein, meu Deus do céu, parceiro. Esse Gates tá pagando, hein. Pô, não era pra nós ir no Gates não, cara, eu falei, cara, calma, calma, se não pagar nesse, no próximo paga, filho, calma. Pô, primeira vez que pagou, mano, na quinta, ô, rapaz, se ele multiplicar, se ele multiplicar, ó, a coroa, a coroa, a coroa de quinto, vamo, vamo, parceiro, vamo, parceiro, 4 mil, vambora, vambora, começamos com o pé direito, achei que nós ia ver merda, tá? Bota 700, hein, vambora, parceiro, será, cê é redzinho ou nada? É um sinal pra comprar um de 10, hein, é um sinal? Ó, pagou aqui o ciano, ó, amarela, tá, beleza, tá bom, já voltou, né, o verdinho, se pagar, se pagar outro verdinho ali, ah, era o roxinho, filho, roxinho ia pagar muita gente, mas, tiga, tiga, já voltou, 130 de lucro, olha, 130, saca isso aí, já vão parar, filho, saca, 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 vou parar, filho, saca isso aí, tá, 170, tá bom, né, É 50 patada, melhor do que, tá entendendo? 50 patada não, 70 pra mim, filho, e 50 pra vocês, vambora, lança um de 10, lança um de 10 mesmo, mano, por quê? Um de 10, um de 10, pensa comigo, ou nós vamos tomar muito fumo, ou ele vai ter que pagar, tá ligado? Porque na primeira, ele pagou, pagou de volta, basicamente, tá ligado? Apagou de volta, agora, aham, chama, filho, ó lá, o Azulzinho já chegou conectando, se conectasse o teu anel ali, filho, se conecta o nosso anel, hein, rapaz, se conecta o teu anel ali, era porra, parceiro, ó, Azulzinho, que isso, parceiro, vamos, opa, de milão, hein, de milão, amassamos, calma, calma, poderia vir por uma, mano, Rapaziada, se vem a coroa, viado, que isso, mano, pagou tudo de vermelho, pô, é papo de parar, parceiro, e outra, rapaziada, pra vocês que não devem estar vendo, mano, tá aqui, ó, faltam 11 rodadas, tá ligado? 11 rodadas, parceiro, ainda, mano, já pagou 9,300, vambora, Boa, beleza, ó, o verdinho, verdinho, conectou, 100% que ele conecta, é 100%, pô, ah, pá, de compra, ah, que isso, não, como é que, né, só eu falar 100%, ziquei, 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 vando, tá bom, mas tá bom, tá bom, 14 mil, 14 mil, filho, 14, boa, pô, esse aqui não paga não, hein, pô, era difícil, mas olha, pensa comigo, olha esse multiplicador, Olha esse multiplicador, irmão Só esse 880 aí já paga o final de semana Já paga Mano, é só pagar um, mano Sem trolar, sem trolar Mano, olha esse multiplicador, tropa Olha esse multiplicador, parceiro Olha o anel, olha o teu anel Olha o teu anel Ah, mano, calma Que isso, coisa linda É 10 caras, filho Vamos, vamos, parceiro Eu tô falando Acredita que acontece Vou começar a assarrar mesmo Tá brincando Quando levantar e fazer o quadradinho aqui É sinal que o bagulho já tá de verdade Tá brincando Bora, 23k, vinha 23k, vamos Vamos que dá pra vir mais um Retrigger, já pensou? Se vir um retrigger aí É papo de mudança de vida, hein Eu fico de cueca, hein Que bom que não veio, filho Que bom que não veio Já ia lançar o quadradinho de 8 Em cima dessa mesa aqui Total O quadradinho de 8 O que que nós pode fazer? Botar um de 2,500 E partir pro próximo Ou Tem outra opção Ou tem outra opção Bota 5 Bota 5 Nós botar bet de 100 aqui Bet de 100 e 40 giro 40 giro Tá ligado? Vamos embora, vamos embora Terra moral? Vamos embora, tudo desligado Turbo desligado, obviamente Vamos girar no manual pra dar mais graça Mas se nós render esses 30 ia também Esses 4 Ah, pá Ou nós pega Nós pega esse Ó, pega a visão Troca de jogo Pega esses 4 Comprar 4 bônus de mil No próximo? Se ele pagar um Ou Ou o seguinte O que que nós pode fazer? Nós tá 4 mil aqui de 4 mil pra marolar Vamos botar aí A gente pode ir no dragon da vida aí Botar só talagão Tipo assim Só bet mais alta, filho Entendeu? Se ele soltar um negocinho É papo de bebo Porque aí Aí é difícil dele pagar, né Porque acho que aqui não paga mais não, né No gate Paga mais não Aqui não Pô, moleque Nós começamos com 20k Começou com 20k Em 5 minutos Pô, acho que aqui não vai marrar Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Tá, Tega Mas aí, o que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Nós pode ir no dragon Ou nós pode ir no rabbit também Um PG da vida Talvez Ou um sugar rush Tá ligado? Eu prefiro um sugar rush 4 bônus de mil Qual vai, qual vai, MV? Sugar rush Sugar rush Melhor é Então vambora Pra cima Pra cima Já é o que vocês pediram Então vou vir de novo Vambora Vambora Na relíquia do PP O PP mesmo, né Ó Ó Ó Não sei não, rapaziada Eu não sei não Eu não sei não Porque pagou O último bônus de 10 mil Bônus de 60 De 60 Pagou 60 60 centavos 0,001% É na relíquia dos mil Ou bota um de 5 Já pra começar Com dois pés na porta Pode ser isso aí mesmo Pode ser isso aí mesmo De mil, né De mil, né De mil, né Pagou 63 centavos Uma vez Tá perdendo a linha já Não, não é questão disso É questão que Pô, vocês pediram o jogo Vocês tem que ter confiança Pô, não vem pro jogo Sem confiança Tá entendendo? Tem que ter confiança É uma coisa Sem maluco Sem peidar, filho Ó Ó Ó Já pagou aqui Aí Quase pagou o berinjelão, mano Agora Na relíquia da berinjela Na relíquia da berinjela Pô, o coração não pagou, não Tá mandado Opa Opa Ó o verdinho O verdinho O verdinho O verdinho O roxo O verdinho nada Nenhum neutro, parceiro Esse jogo aqui Ele só dá bom Quando dá retriga, né, mano Já era, parceiro Conectou tudo Pô, você tá pancadinho Ele tá vendo outro jogo É, ele tá vendo outro jogo É, ele tá vendo outro jogo É, ele tá vendo outro jogo Opa Ó o pirulitadas Pirulitadas com a berinjela Pagou? Será? Não Qual o corpo menos Você entrou na frente Que isso, mano Ah Que isso, cara Aí, rapaziada Papo reto, mano Papo reto Deixa o like pra nós aí, mano Por quê? Tem muita gente Que não tá deixando o like Por isso que nós Começamos já com o pé esquerdo aqui Tem alguma coisa errada? Não Não é possível Como é que nós Como é que juta nós três Compre um bônus de mil E volta a cem reais Como é que pode? Quem é que tá zicando aí Que não tá deixando o like, pô? Entendeu É um de cinco mil agora É um de cinco É um de cinco De cinco Papo só É um de cinco Papo só Mano, eu vou te falar Se o de cinco paga também Eu vou Peguei um desse Um desse de cinco aí Esse dia Pagou quarenta, não foi? Quanto? Pô Aí, quarenta, filho Quanto? Comprei logo um gol bola, filho É chapa no golzinho, filho Olha, mano Esse retriga tá cara Papo reto Ele tá cara de vim, filho Esse retriga aí Tá querendo Mas é aquilo Até agora não pagou um negocinho Legal, hein Aí já foi esse teu garruxo aí, meu Eu falei que era pra nós ir pro drago Não precisa de uma rodada boa, mano Será? Olha o pirulito aí, ó Olha o pirulito Piscar esses dois ali em cima É, a melhor forma é essa aí mesmo Mano, depois Ó Carreira de berigela Depois que o nós fez completa, MV No teu canal ali Ele não quis mais pagar Conectou pro livro também Conectou pro livro Eita, vem mais É, tentamos repetir Ó, perigela Ah, calou, pô Como é que tu faz com a berigela? Calou, pô Isso, soltando de coração, viado Nenhum conecta, parceiro Pô, isso aqui já foi Não tem nem como, viado Vou ter que vender o gol bola, viado Olha isso Desse bônus aí Tipo assim, nós começou com 20 Tá com 8k de lucro, né Tamo bem, zão Tamo bem Mas aí Um bônus de 5 mil Pagar 300, mano Foi 6 mil reais Voltou 400 e quantos 400 e pouquinho, pô Vai assistir elas, cara Bônus de 5 mil Voltou 300 e quantos Depois a gente volta Vamos de FIFA Vamos de FIFA Mano, eu vou falar pra vocês Nós vamos pra um PP agora Mas é o seguinte Vai ter que ser um pra lavar, mano Vai ter que ser aquele Que tu fala assim Mano É bet mais alta Pagou bônus Nós estourou Tá ligado, rapaziada Vai ter que ser um desses Pra agulha nós pegar esses 8 aí, ó Jogar na vieta E deixar de Como é que faz? Como é que faz? Deixar de até 20 Mano, vou dar opções aqui, hein Dragon ou Rabbit? Dragon, Dragon Dragon mesmo Dragon, né Suave Eu também tava nessa Do Dragon aí também Tava nessa do Dragon aí também Vambora, rapaziada Geral, deixa o like aí pra nós, mano No sabador, né Real Madrid campeão Hoje tem jogo do Botafogo Cadê, rapaziada? Como? Deixando o like Não vou Deixa o like É Botafogo quem? Botafogo Curitia Vai, Curitia Vou botar 5K no Corinthians Eu botei 7 no Botafogo Vitória seca Se der merda É, outro filho É, um, dois, dois Vai chorar Vamos bet de conta aqui, mano Pra começar Pô, papo reto Eu botaria Não, papo reto Eu botaria a bet 200 e galo mesmo Fala tudo Confia, meu filho 30 giro no tubo 30 giro no tubo 30 giro no tubo pra começar Se não pagar Liga o ganho certo Se não pagar Aí é pica Só rodada de 2 mil Ó, ó Beleza Toma 1250 já Para o mais que eu ganhei Para, filho Que ele explique 6.250 Estamos voltando, hein Tomado do sugar rush, pô Tomado do sugar rush Olha isso daqui, pô Tomado do sugar rush Mano, se soltar Ai, meu Deus do céu Não brinca não, mano Mano, se soltar com 250 Oi, que isso? Ah, foi 2 mil Moleque, eu achei que foi 2 mil, tá? Eu achei, pô Eu achei que era 2 mil, mano Fala pro reto Parceiro Soltou É agora Soltou É, rapaz Ah, soltou bola Soltou bola Mano, tá bom 300 Pô, a gente entrou aqui Já fez completa, hein Nós já fez completa aqui, parceiro Já puja dele Nós já tá com 35 mil, moleque 15 mil reais de lucro 15k de lucro, mano Pô, garante pra mim Nesses 30 aí, mano Papo reto Papo reto Pelo menos 30 Tem que garantir aqui Pô, tu acha que Vamos descer um pouco, então? Ah, tem 5, mano Ah, tem 5 pra continuar jogando Tá maluco, pô Bet de 100 Bônus de 100 Bet de 100 Qualquer coisa Deixa esses 30 aí, ó Grava até outro vídeo Recua, mas não recua tanto Tá certo, tá certo Vamos ver, vamos ver Também não é perder Pô Não, não vai perder, mano Calma Já deu uma devolvida esses dias aí, filho Vou gravar um vídeo só de perder 10 Isso que não pode, pô Olha Perdi 10, filho Vamos, 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 mano É só um bônus, só Mano, se não pegar bônus de 100 É papo de fazer completo Talvez Trezentinho, beleza Vem no mínimo 300 Vem no mínimo 300, bônus de 100 Ui, que Ah, mano, faltou só um Não, foi Óbvio que tá valendo Mas faltou um pra completar tudo, pô Vai se completar também Faltou um, mano Pra completar tudo Na direita Pagou, pô Pagou Ou seja Lucrou, mano É doce É pro bolso esse lucro Botar de 100 Tem a moral Tem a moral Peida não, hein Aí tá fazendo uma cacete Aí não Quer acabar o vídeo, pai? Tá maluco? Acabar o vídeo? Eu quero perder minha banca 30 giro e 200 30 giro e 200 É, pode ser É o nosso, mano É até o nosso Alguma coisa ele vai ter que pagar, pô Pô, não é possível, né? Deixar de, deixar de, então Tu acha que nós deixar de mim, mano? Deixar de mim, é um Ih, que maior papão, mano Pô, falei na moral, mano É isso que eu não pode, olha lá Ó, beleza Beleza Já pagou 400, tá bom? Mas já recuperou tudo Já recuperou duas rodadas, filho É, acho que é melhor trocar de Batman Tô achando que ela não tá legal, não Tô achando que ela não tá legal, não Essa de 200, mano Se for pra botar Se for pra botar, vamos de 300, filho Sem peidar Nós tá com lucro, mano Pensa comigo Nós tá com 14k de lucro Se nós botar Deixa eu fazer as contas Deixa eu fazer as contas Ah, mano Deixa eu fazer as contas Se nós botar a bet de 400 400 vezes 50 Dá 20 mil Qual a chance de nós perder 20 mil reais, mano? Com a bet de 400, cara É bet de 400 Mano, pensa comigo Pensa comigo, Luke Pensa comigo São 50 rodadas De 400 Vai dar 20 mil Mano, em 50 rodadas Qual a chance de não pagar Sei lá Pelo menos um ovo dourado Ou qualquer coisinha Mano, se pagar um ovo dourado Ou multiplicar um vezes 10 É 10 mil, filho No mínimo, pô E não pagar, parceiro Mano, e se pagar? E se pagar? E se pagar, meu irmão Vai, vai, vai Deixa eu botar de 500 Como é que faz aqui? Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Mano, dá 25 mil Dá 25 mil, mano Mano, 25k 25k Vambora Bet máxima É, filho Sem papo Qualquer coisa Você não pega Um monte de 10 mil Mano, tá ligado? Mano, qual a chance De não pagar, mano? Tá maluco Se pagar um negocinho Já era, mano Ó, olha só Ai, mano Que isso, cara Paga, morra Filho Meu Deus Duas ameaçadas, cara Vamos, é só um Pelo menos, pô Ó, já pagou mil Já é 19 mil Que nós perde Na verdade É 24 mil Que nós perde Dá até que voltar atrás Dá até que voltar atrás, mano Calma, mano Bateu 30, hein Bateu 30, hein Qual é, cara? Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, tá bom E se nós for no Habit? Ou no AX? Tá pagando não Habit tá pagando não Se nós for no Habit tá casca grossa Mano, bota a BAT de 300 aí, mano Deixa 30 ali Pô, o mal de vocês É que vocês Mano, o mal de vocês O mal de vocês É que vocês não confiam, cara Na calca Mas liga o turbo pra vocês Vocês não confiam Aí o turbo O turbo que não pode, cara O turbo que não pode, cara Calma, calma Calma, acredita que acontece Aí Tô acreditando Eu tô acreditando Cadê? Ah, não, 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 não Não, mulher Olha isso daí, cara Tá maluco? Tira Aí, parceiro Tira Ah, não, não, não Isso é bom, pô Isso é bom E aí o que? Não voltou nenhum Que nós tava, pô Olha lá Não, tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Fez completo Fez completo Fez completo Valeu Zerou Não sabe jogar, mano Não sabe jogar Aí zerou Aí, gostei Gostei Tá bom Tá bom Agora tu vai ter que passar a calma aí Eu já passei Eu já passei Um maluco passou Outra Vai na de 200 Na de 200 Ele não tem Não tem confiança É porra na de 200 Não é que vai pagar Do que adianta botar 50? 30 Aí bota 500 de bet E não paga Melhor botar as 200 E pagar Quer ver? Mas se pagar na de 200 Ele tem a senha Vamos ver se ele tem a senha mesmo Vamos ver Se vai fazer completo Mano, nós tá com a R$1,2 Ficar de lucro Ah, mas aí tu fala agora Eu rodei já seis Rodador Aí o cara O cara Vai embora Depois que o dinheiro Vai lá Olha lá Sabe muito Sabe muito Você sabe muito Aí, vambora Rico é marcar, filho Rico é marcar Gostei, gostei, gostei Ó, mais mil Mais mil Gostei, me vi Gostei, me vi Fez completo Mano, se esse bônus aqui Pagar 10 mil E pagar um bilhete aí Tá 1.200 1.400 1.200 Vamos Tá Dá pra fazer completo Mais 800 Beleza 31, é 31 no pataque 31, né Não, tá bom Mas aí pensa comigo Se nós estivéssemos jogando de 500 3 mil pra ele era nada Deixa a D30 Deixa a D30 no 500 Eu tô falando Pô, vocês não confiam na minha cal Vocês não confiam na minha cal Pô O teu obrigado O teu obrigado O teu obrigado Já viu que você é um turma Não tá pagando Confia na minha cal Confia na minha Mano Confia na cal Ó, 2 mil já foi 2 mil já foi Ó, olha lá Olha lá 1.500 1.500 Já foi 1.500 Beleza Ovo dourado agora Vezes 10 Ó, olha lá 3 mil Confia na cal Confia na nossa cal Calma, calma Calma, calma Não tá perdendo ainda Não tá perdendo É só mais um Calma, calma, filho É melhor ficar no zero E arriscar lá, pô Mais 5 Olha aí, pô Eu tô falando Acredita que acontece, cachorro Acredita que acontece Não, vou deixar D, filho Vou deixar D Vou deixar D, filho Não faz isso não, mano Não faz isso não, cara Eu vou deixar D, mano Ó, 500 Calma aí, pô Olha lá Eu tô falando Eu tô falando Deixa D, deixa D Deixa D Olha lá, pô Confia Acredita, filho Tem 2 mil ali Tem 2 mil ali 2 mil Eu vou deixar D, filho 40 é só piloto 40 é só piloto, parceiro 40 Não, não Já dobramos Dobramos Não, dá pra chegar em 50, cara Cara, quer fazer 1 milhão O cara quer botar 20 Quer fazer 1 milhão Não, não, vamos lá Vamos lá Ou nós para 40 Ou nós para 50 Para 40 40 ou 50 Então é o que eu tô dizendo Chega 40, nós para É, pô Mas aqui no Dragão Acho que não dá pra Não, aqui já foi No Dragão já foi Eu vou no Rabbit Quando ele tá servido Tu vai lá É, é claro Bota, bota, filho Não, vou voltar não Tá maluco, mano Não, tá maluco Não sabe ganhar dinheiro, mano Não sabe ganhar dinheiro Não, não, não Aí, tropa Tô errado Manda um papo reto Já viu que ele tá lambendo Beleza, pagou 1 milhão a zero Mas quando ele Ele tá lambendo Deixa ele bota Deixa ele lambendo Ele tava botando mesmo Tu achou que ele tava atirando e botando É, ele tava atirando e botando Aí, vamos chegar no Rabbit aqui Não vai tá pagando nada Vamos ficar de cara torta Perder 2 mil Mas aí, pensa comigo A gente tá com 2 mil aqui Vamos botar 10 rodadas 10 rodadas 10 rodadas 10 rodadas Pagou, pagou Não pagou, chorou Vamos Calma aí, velho Não pagou, não acabou Já era 50, 50 Vai, moleque Eu prefiro Eu prefiro 5 por 4,7 Depois que o cara pegou a visão da Batmaster O cara só quis saber disso Na hora que tu cai do cavalo Vamos embora Vamos embora Tá no CPF de quem? Ah Se tu quiser fazer maldade Mas é aquilo Mas é aquilo, né Quem confia um valor desse Em uma pessoa qualquer Qualquer de reais é o que, né? Qualquer de reais é o que? Eu não preciso continuar falando Tu já pegou a visão, né? Mas não vou falar aqui Porque, né? Feriado, advogado Tá de folga Aí não pode Hoje tem que ficar no sapato Botar 10 rodadas aqui Ó Quase, hein? Se paga Não pagou, cara Se paga Eu tô falando Ó, o outro tava servindo O outro tava pagando a pampa lá Aí o cara pega Não, isso aqui tá pagando muito Vamos pôr um que tá roubando, né? Olha lá Olha lá Pagando muito Pagando muito 450, filho 450 Eu pagou as 10 Eu tô perdendo 800, moleque Botar 10 mil agora no sugar rush Mano Não, pensa comigo aqui Pensa comigo aqui Se nós botar Se nós botar 3 bônus de mil no sugar rush Pra fechar Só pra nós não sair com cara de bunda, né mano? Com carão de otário Porque, pô Nós saiu do sugar rush com o maior carão de otário Nós botou 5 mil Ele pagou 300 conto, pô Não é possível Tu acha que não vai pagar? Na terceira vez? Será que ele vai trolar de uma terceira vez? Vocês acham que ele trola? Acho que não Eu acho que ele trola não Sabe qual que é melhor? Sabe qual que é melhor? Sabe qual que é melhor? Pelo menos um Naquele do pirulito lá, filho Qual que é melhor? Suíte bonanza Pô, mas se eu nunca forrei não Se eu também não Nunca foi no suíte bonanza? Nunca forrei Pode ser hoje, né? Ah, então pode ser hoje Tá perdendo ouro, então Então vambora Vamos lá Vou confiar na cal Vou confiar na cal aí Sabe ganhar dinheiro Vamos ver Se der bom Aí o mérito é teu, né? O mérito é teu E o dinheiro é nosso, filho Esse aí só no último mês Foi 120, filho Aí 120 mil, filho 120 mil que tu perdeu, né? Só se pôr, né? Vambora A última vez aqui Que eu joguei nele Eu nunca forrei, viá Nunca forrei nesse jogo, mano Ó, já chega Posso estar pra cá na cal? Não, tu vai passar a cal Você vai passar a cal Pode comprar Pode comprar e esperar o dinheiro pingar, irmão Não tem erro Não tem erro É 100% aqui É 100% desse bônus Bora Calma aí Pode ir Pode ir, pô Ó, retriga Pô, o retriga dele tem que vir 4, garoto Ó, já veio um 6x Só pra começar, tá? Ô, 75 mil Caralho Ó Ó Ó Ó, 80 Ó o sabonete Ó o sabonete Sabonete Sabão cricri Sabão cracrá Caraca Calma, calma Calma, calma Calma, calma Eu não pago uma banana Calma, mano Calma, calma Calma, calma, calma Olha só Caraca se não pagar nesse no próximo, ele paga não, pô, aí nós já desceu do lucro aqui não, não desceu do lucro, né, mas pô aí, olha o teu jogo cara, botou 2,500 e voltou mais um, mano, mais um, mano não, 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 cara meu Deus do céu, cara aí, papo reto, rapaziada, esse moleque é por isso, agora eu entendi, porque você é maluco não faz sentido mano, pensa comigo, a gente tem 36 mil ali se a gente ficar indo, guelho, um, guelho, dois uma hora, ele vai ter que pagar ensino pra cá tem que vir um 100x aqui pra pagar, garoto pô, fez completo fez completo, fez completo fez completo, fez completo caraca, que isso? não, lucro não, porque nós tá perdendo ainda nós tem que fazer no mínimo, é, no mínimo 5, garoto tudo bem, tudo bem, eu vou acreditar o quadradinho roxo é o que mais paga é o que mais paga, esse roxinho aqui é não, coração olha, cara caraca, opa, 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 melancia ah, o verdino pagou, caô, cagão, para como é que o verdino pagou? recuperamos não, recuperamos não, estamos perdendo 700, filho não, calma aí, vai recuperar calma opa tá, quase que pegou a uvinha não, não, tá bom, recuperamos não, tá perdendo 90, filho recuperamos boa, recuperamos lucrou ainda, né lucrou ainda, né qual lucra aí que tu quer aí, ó 62 32 aí, amassou agora não, aí você tá perdendo uma linha não, cara, tá maluco, mulher 1500 eu vou fala tu, MV nós tá com 41,500 10 mil 10 mil 1.500 1.500 pra parar, 1.500 pra parar pra parar, 1.500, mano fica no sapato, mano último bônus pode ficar no sapatinho, mano se não voltar 8 bota a sacanagem, ela já voltou 8 reais, ó aí, 75 já voltou já veio o bônus de primeira, tá tá pagando, tá tô falando 40 tá garantido ó, o bananão toma a melancia 10 multiplicado isso, 10x, tá bom eu pensei que era 100x, moleque pô, quem dera eu pensei que era 100x, filho aí, botamos 1.500 4.000, filho pô, botamos 1.500 aqui tudo dando certo hoje grinzada no Real Madrid fala, tu, Luke olha lá, olha o tanto de uva grin no Real Madrid agora estamos lucrando aqui Real Madrid foi qualquer 7 e caga no pataco tá de lucro qualquer 7 sabe muito eu não confiei tanto não, mano vamos olha o bananão uva ó, pagou roxinha ali, hein pagou tô gostando tô gostando ah, faltou um verguinho como é que não pagou o verde tá valendo, filho me explica como que não pagou, né, mano o verde 600 mano, estamos com 1.000 de lucro aqui nesse bônus, né 1.000 de lucro, filho teguinha máximo teguinha máximo deu bom tá com boné de praia, rapaz boné fraiana, né agora vamos no biquíni paradais, filho pô olha calma, calma é agora tá bom, tá bom tá coisa linda tá coisa linda 2.800 dobramos aqui o bônus quase nem dobrou mano, 42k de bônus 1.000 de 2.500 1.000 de 2.500 não, não vou de 10 não vou não mano, vai pagar mano, eu não sei MV, eu não vou cara bora, bora, bora mano, pensa comigo dando ruim vamos supor que ele não pagou nada ele não pagou nada nós ainda tem 12 no lucro, parceiro mais de 12 mas nós poderia ter 22 e se ele pagar? e se não pagar? um bônus de 10.000 e se não pagar? ele vai pagar, parceiro e como é que tu sabe que ele vai pagar? porque dá propício, mano olha aqui, duas melancinhas e duas maçãs lá embaixo isso é maçã cadê a outra maçã? tá onde a outra maçã? o quadradão lá em cima o quadradão lá em cima isso significa o que? cara, olha o delitado rosa é verde e rosa rosa é rosa amarelo olha o delitado do teu rapá não, não de 10 eu não vou não de 5 eu vou de 5 eu vou, mano não, não, não aí não não, não de 10 eu não vou não o papo é de 10 ou encerra, parceiro mano, papo só ou de 10 ou de 5 é melhor o de 5 1 de 10 1 de 10, mano se ele pagar o de 10 ó, vamos lá vamos lá é meio milhão você bota a sua mão no fogo que ele vai pagar é isso que não pode GB, se não pagar tu vai se não pagar eu viro aqui pra tua eu vou eu vou botar em tela cheia eu vou botar em tela cheia ó, meu nome aqui se não pagar cadê, foca vai virar o cartão nem foca pode ser assim, tá bom assim, tá bom ó se não pagar tu vira eu tô te assegurando aqui tô te assegurando com 10 se não pagar já é, vambora vambora, vambora então se não pagar tu tá comigo aí tu vai me dar o lucro todinho da vitória do Real Madrid hoje vai dividir pra mim pra me ver você não pagar tá comigo, irmão agora se pagar também eu quero 70%, tá? não te dou te dou te dou 33% se pagar não 33 33,3 aí 800 olha calma olha olha rapaz olha uma uva aí, ó olha só você tem você tem um negócio aí, agora eu tô gostando tô gostando eu tô gostando parceiro, quando ele tá naquele verde rosa verde rosa não tem jeito não tem jeito paga sempre mas sempre aí, amassou gostei, gostei gostei essa é a moral que eu gosto mano, é disso é disso ainda vai pagar mais ó, ó, ó Alvinha gostei gostei eu falei, MV confia ele sabe o que ele faz ele sabe o que ele faz entendeu? o calção foi completo aí valeu a pena ó calma será? calma que tem jogo olha uh, moleque toma já era 150 vezes quanto? ah, foi ah, 3600 tá coisa linda beleza, 15k 15k, 15k gostei, gostei gostei fez completo opa ai, o verdinho nada do verdinho aí, amassou o que? papo reto amassou 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 rapaziada ó, mas é aquilo nossa, tá 49 e se não pegar 50? manda mais um de 10 não, não, não aí, moleque não, não não, não mais um, mais um ai, você perdeu ali meu Deus, cara o jogo tá no padrão perfeito olha lá o rosa e o amarelo aqui de novo cara sustenta 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 agora tu vai sustentar mano, só precisava de mil cara, pra nós pegar os opa ai, só precisava de mil mano perdeu uma linha agora tá, perdeu uma linha era pra ter parado calma ó tá, tá bom melhor que nada não, é fumo não é fumo não cara, é 1250 não vai pagar não isso já era pô, mas aí ai, entrou na mente mano olha cara olha cara falei cara por que que tu falou pra botar de 10 opa era pra tu recusar, Malu eu recusei, cara ai, paramos com 40 não, eu tava com 50 cara não, perdeu 9 cara em 30 segundos isso aqui não pode parceiro ai, papo reto, mano não, não, não já foi já foi, viado não quer comprar de mil não, de mil não, né tu não quer comprar dois de mil aqui, não, né ó, aquele de 20 40 mil ai, tá maluco ai, é a cascadora e se pagar não, não, não não, não o de 20 o de 20 vai tá fácil cai pelo menos sai no 0x0 o de 20 o que vem é lucro é melhor não é parar isso aqui parei, é, parei, mano tá maluco eu já tô puta aqui que eu perdi 9 aqui agora você falou pra botar você falou pra botar de 10 eu confiei o dentário tava ao contrário tu não viu que o o amarelo tava em cima o amarelo tava em cima aqui, cara a sequência tá errada tá bom, tá bom, tá bom mano é isso, rapaziada mano, 20k de lucro dobramos a banca, pô não tá coisa linda? tá mesmo 20k de lucro, filho dobramos coisa linda agora é o seguinte, parceiro eu não vou ficar só com esse lucro não, tu vai acabou aqui tu vai sacar vai mandar a minha parte eu vou botar tudo no foguete, pô maluco, velho a minha parte eu vou no mais eu vou no mais rapaziada aqueles piques, mano conseguimos pegar o que? 20k de lucro manda um salvezão pra rapaziada aí MV mano, se você quiser brotar pra ver algum vídeo que a gente tá fazendo essas maluquices no canal do rapaziada também tá ligado? inclusive a gente vai postar um vídeo logo menos aí no canal do MV e no canal do Luke também mano MV7 joga se você quiser brotar os dois canais tá aí na descrição tá ligado, rapaziada? o Luke aí mano até que não fez muita merda hoje não tá bom olha lá olha lá até que não fez muita merda você sabe que é ola que nofre você sabe que é ola que nofre que papo que papo que papo que papo que papo é isso, mano se você quiser brotar no canal do Luke aí que a gente faz maluquice se esse daqui mano, se esse daqui já foi uma doideira imagina o que ele não faz sozinho, pô esse louco esse maluco se quiser brotar mano Luke joga tá na descrição aí, tá ligado? tá rapaziada aí canalzinho deles e vambora mano que eles piquem até que enfim consegui forrar então é isso mano, deixa o likezão vambora pra semana que eles piquem e é isso, parceiro sabadão vitória do Real Madrid Botafogo vai jogar agora tomara que ele ganhe se não ganhar acontece 20kzinho de lucro dobramos a banca deixa o likezão tamo junto e outra deixa aqui nos comentários o que a rapaziada pode vou até voltar pra vocês aqui mano o que a rapaziada pode botar aqui nos comentários pode botar o que? pô verde rosa não pode botar trio ternura bota aí trio ternura é trio loucura os três loucos vocês são loucos mas não desafio aqui que eu tô com 20 mil pra botar aqui 20 mil eu só eu 20 de cada um 60 de banca 6 mil likes 6 mil likes se bater eu faço bota a metinha 60k 60k? não não vamos bater não não bate não 6 mil likes duvido se bater 6 mil likes eu tô com 20 cara na mesa eu boto mais 20 se bater 6 mil eu boto 10 tá bom dá 50 aí a matemática não bate mas é isso tropa tamo junto bora pra semana aqueles piques tá ligado quem ficou até o final parceiro deixa aqui nos comentários tipo assim os três malucos trio loucura o trio dos loucos alguma coisa assim mano tá ligado a win sei lá vocês deixam aqui nos comentários tamo junto deixa o like aí vambora pra cima que esse vídeo aqui pô 35 minutos de vídeo merece teu like né se tu não deixar o like aí depois dessa maluquice ainda dobramos a banca é doideira mano e outra canal dos menores tá aí mano na descrição tamo junto deixa o like aí vambora pra cima naqueles piquem a nós parceiro fé tchau 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 tchau